Música Bom dia meus queridos amigos e clientes da Unique Traveler, aqui é o Thiago Tavares fazendo um convite exclusivo para você. Vamos embarcar dia 18 de março em uma experiência única, num dos maiores cruzeiros do mundo, o Civil da NSC. Assista o vídeo, é um pouquinho longo, mas no final dele está lá a promoção. Vamos embora? Eu já fechei minha cabine junto com Marcos e outros clientes. Espero você! Um abraço! Tchau, tchau! Música 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 Música